Elivaldo, a gente começa o bloco de eleições falando sobre a morte do presidente da Câmara de Vereadores de Esperantina, o vereador Antônio Aristides de Carvalho, conhecido como Tote Aristides, de 64 anos. Ele foi morto a tiros no início da noite deste domingo. Ele era filiado ao PMDB. Segundo relatos de testemunhas, o vereador estava fazendo visita de campanha quando começou uma briga entre o casal parlamentar, que é bastante conhecido na cidade, foi tentar intervir na discussão para acalmar os ânimos e o rapaz que estava armado acabou disparando contra o vereador. A prefeita do município, Vilma Carvalho Amorim, decretou luto e o vereador estava em seu segundo mandato e tentava a reeleição. É lamentável, em plena campanha eleitoral, em qualquer momento acontecer esse tipo de episódio. Eu conheci pessoalmente o vereador Tote Aristides, estive lá recentemente em Esperantina, conversei inclusive com ele. É um cidadão bastante simples, homem muito popular, de fácil trânsito em toda a sociedade de Esperantina. E foi um choque muito grande para a cidade, eu imagino, para quem conhece o vereador, essa notícia trágica. E do PMDB também, né, que tem candidatura própria, inclusive na Esperantina. É, inclusive muito ligado ao presidente da Assembleia Legislativa, temista Cris Filho, do PMDB, e era um dos carro-chefe, um dos timoneiros da campanha do candidato Marlos Sampaio, a prefeitura lá em campanha na prefeitura do município. E ainda sobre eleições, vamos dar um pulinho a uma cidade que fica no médio Parnaíba, Olho d'Água, do Piauí. Lá um fato inusitado, pouco mais de 2.400 habitantes, segundo a última estimativa do IBGE. Inclusive, tem mais eleitores que o número de moradores, isso sempre acontece, especialmente no interior. Mas não é por isso que ela se destaca dos demais 223 municípios do Piauí, não. É que nas eleições de outubro, agora, apenas um candidato concorre ao cargo de prefeito. O município, apenas 95 quilômetros de Teresina, nem parece estar em campanha. Nada de cartazes, carros de som nas ruas ou candidatos batendo de porta em porta à procura de votos. Olho d'Água, do Piauí, tem 23 candidatos disputando as nove vagas na Câmara de Vereadores. Já para a prefeitura, ninguém se habilitou a disputar o pleito com o atual prefeito e candidato à reeleição pela coligação Unidos por Olho d'Água, o também médico Antônio Francisco dos Santos, do PSB. Se tivesse outro, teria mais opção. O último que os candidatos não ganhou, ficou com medo. É bom a gente ver os dois lados, né? Com apenas duas décadas de emancipação, a pacata cidadezinha tem cerca de 2.600 moradores e quase a mesma quantidade de eleitores, 2.431. No dia 2 de outubro, será a sexta vez que a população irá às urnas em eleições municipais. E nunca Olho d'Água teve mais do que dois candidatos disputando a prefeitura. O único deste pleito foi também o primeiro prefeito eleito. Se reeleito agora, será o quarto mandato dele. Antônio Francisco diz que a campanha, numa candidatura única, não é tão fácil quanto parece. A campanha aqui é a mesma. Não faz diferença. O trabalho nosso é o mesmo. Mesmo porque, se você for ver ao pé da letra, ela é para sempre, para mim, até mais difícil. Porque eu não vou pedir voto para 80%, eu vou pedir voto para 100%. Então, se você for ver dessa maneira, dessa vitola, então a gente vai ver que é a eleição mais difícil. Porque você vai pedir voto para todos. Você não vai ter casa que deixe de andar. Você vai andar em todos, porque você é prefeito de todos. E vai procurar todos. Então, resumindo, é uma eleição como outra qualquer. Não muda. Não dá para cruzar braços. Esse é um fato inusitado, mas nem tão raro assim. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, outras 96 cidades em todo o país enfrentam a mesma situação. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de cidades que tem apenas um candidato para prefeito. São 32. Aqui no Nordeste, além de Olho d'Água do Piauí, municípios do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba também tem apenas um candidato ao poder executivo. Ainda assim, essa não pode ser considerada uma campanha vencida. Se o número de votos brancos for superior ao de destinados ao candidato, o município tem que ser submetido a uma nova eleição. Nessa situação, quando a gente tem um candidato na cidade, candidatura única, ele apenas tem que conquistar a metade mais um dos votos válidos. Se ele tiver apenas um voto válido, ele vai ser eleito com apenas um voto. Voto branco e nulo não é considerado voto válido. Então, a concorrência é quase zero. E mesmo entre aqueles que já têm voto definido, há quem sinta falta da concorrência que amplia as possibilidades dos eleitores. O bom da política é ter o outro lado que é para ver, ouvir as propostas melhor de cada candidato. É uma coisa sem graça, só um candidato no lugar. Ninguém nem comenta, você não vê nada aqui, acabou. É só esquisito a gente dizer só um candidato, não tem opção para nada, só para votar nele. Mas só pensar se quiser, né? O desafio do candidato a prefeito aí, que deve ir para o quarto mandato se for eleito, Alivaldo, claro que não são mandatos consecutivos, que a legislação não permite, é não perder para ele mesmo, né? Exato, ele não tem culpa, imagino, né? Por que não apareceu outro candidato lá, né? E a população queria, né? Para ouvir a opinião de todos os candidatos.